Bom, esse vai ser o nosso primeiro vídeo. Da nossa viagem, 2Fortrips, eu sou o Thiago, eu sou a Flávia, e a gente está gravando esse vídeo agora porque sobrou um tempo para a gente gravar, já é o 17º dia de viagem, né Flávia? E a gente já rodou a quantos quilômetros? 710 quilômetros. 710 quilômetros rodados, a gente parou entre a cidade de Apiaí e Poranga, tem um parque turístico muito legal que a gente queria visitar, que chama-se Petar. E aí a gente aproveitou também, agora que a gente teve um pouquinho de tempo livre, a gente está acampando, e aí a gente vai contar um pouco de como foi esse começo de viagem, o que a gente leva, como foi a nossa saída de Jales. A gente vai falar um pouco sobre a nossa barraca que está aqui atrás, vai falar um pouco sobre a nossa bike, a minhoca que está aqui. Sobre o pneu da bike. É, que tem um problema, então acho que vai ser bacana, né Flávia? Vem com a gente. Saímos dia 30 de julho de 2017 no estacionamento do Hospital do Câncer de Barreto, a unidade de Jales. Um monte de gente foi se despedir da gente, foi amigos, pessoal que conhecia a gente da cidade, meu irmão, foi emocionante a despedida. Tchau gente. Foi muito bom para nós estar lá. Tchau, 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 tchau. E foi também importante para a ideia de divulgação do Hospital do Câncer, a gente se levou no local do Hospital do Câncer, a gente se levou no local do Hospital do Câncer. A ideia seria sair da cidade de Jales, sair do estacionamento, e a gente seguiu pela estrada, no sentido ouro e fome, que lá tinham outros amigos. O pessoal ainda foi acompanhando a gente até Pontalinda, e a bicicleta estava bem pesada, né, então a gente estava meio que acostumando com ela. Depois de Pontalinda a gente seguiu sozinhos e aproveitávamos para comer paçoquinha, doces de leite, né. Tudo que tinha no caminho de fácil a gente ia tomando. Fomos recebidos por pessoas muito especiais durante essa viagem, que foi muito legal. A gente passou por todos os tipos de estradas, pelo menos nesse começo de viagem, foi bom quando a gente pegou umas estradas tranquilas, ainda para acostumar com o peso da bike, né. Pegamos estradas em obras, que eram praticamente quase nossas, né. O sonho de todo cicloturista, né. E a gente sempre se protege, passa protetor solar, usa camisetas, aprova em proteção UV, né. Porque parece fácil, mas o dia a dia é meio cansativo, assim, é o dia inteiro, muitas vezes sol forte, então a gente usa boné, usa capacete, usa manga comprida. A bicicleta fica pesada, então a gente também não pode correr muito com ela, né. A gente dirige mais pelo acostamento, vamos com a bicicleta pelo acostamento. Mas deu problema, como a Flá falou ali no começo do vídeo. O pneu traseiro que era novo rasgou e a gente teve que achar um senhorzinho numa cidade pequena que a gente estava passando, o dono da bicicletaria. Da única bicicletaria da cidade. Ele tinha o único pneu e consertou a nossa bicicleta e a gente conseguiu seguir para um sítio de uma família onde a gente ficou hospedado. Foi muito legal também conhecer essa família, aprendendo muitas coisas. E fomos seguindo viagem. E o bacana disso tudo que essa família, por exemplo, a gente não conhecia, né. Ela foi oferecida por outras pessoas por meio do Facebook, né. E conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, a gente deu entrevista em rádio. Fomos hospedados na casa de várias pessoas. Na sequência, sempre um efeito dominó mesmo. Foi muito legal. Por todas essas pequenas cidades que a gente passava, às vezes tinham conhecido na cidade anterior que... É, porque lá de São Tópolis, que foi nesse sítio, conheci alguém em Tupanque, conheci alguém em Pompéria. É, ganhamos almoço, conseguimos ganhar almoço, ganhamos conserto na bike, no bike shop da cidade de Marília. Era um trato na Minhoca, que já estava judiada da estrada, já. A gente ganhou hospedagem. Foi até hospedagem no hotel, né. É, um hotel super chique na cidade de Marília. Nossa, foi muito bom a gente ter um momento. Um quarto, um quarto, assim, foi muito legal. A gente ficou bem contente. E seguimos viagem, né, no sentido Santa Cruz do Rio Pardo, onde meus tios iam me receber. Na estrada, pode ver que os caminhões faziam ventão hoje, hein. Às vezes de oba, mas quando tem acostamento, tá tranquilo. Quando pega via muito apertada, com muito movimento, a gente prefere estradas rurais. A gente tenta pegar estrada rural. Às vezes a gente se perde, mas a gente prefere ou estrada que tem um acostamento, ou se for para pegar uma estrada com pouco movimento, ou estrada rural. A bicicleta, a tandem, ela é pesada, então a gente não consegue ganhar muito movimento na subida. E na descida, você tem que controlar bem o freio, porque ela pode pegar mais de 60 por hora facilmente. Então, numa estrada muito apertada, a gente não tem muita saída se a gente for espremido, entendeu. É o passo de ela desequilibrar e a gente poder cair. Mas, mesmo assim, a gente aproveitava bem a viagem, aproveitava bem as estradas. As descidas, né. As descidas, é. Porque na subida, quando é muito íngreme, tem que descer e empurrar, não tem jeito. A gente parava em posto também. Dormimos em posto também. Pra descansar. A gente acampou num posto, numa estrada também. Vários lugares a gente acampou, mas no posto foi uma experiência diferente também. Mas a gente acabou acampando perto do restaurante e era muita luz, muito barulho à noite. A gente não dormiu tão bem, né. Era um posto que tinha muito caminhão. Não, porque era 24 horas. Por menos do lado do refeitório, ou seja, era televisão e luz a 24 horas. E a buzinada dos caminhoneiros que acordavam cedo e vão embora. Era muito bem pensativo essa noite. Mas a viagem foi seguindo bem. Apesar dos pequenos problemas que dava em roda e pneu, mas isso faz parte da rotina do viajante de bicicleta, né. Sempre que a gente podia também. A gente conhecia alguns lugares pela estrada que a gente ia passando. O legal da viagem de bicicleta, quando você tem uma viagem longa de bicicleta, que nem essa nossa, que a gente propôs, né. É que a gente não tem um horário exato para chegar em qualquer lugar. A gente não tem um compromisso fixo. A gente pode ir parando, mas tem tempo. Paramos na casa de parentes da Flavinha, de primos e tios, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. E meu primo nos ofereceu um presente, que era fazer um voo de para-traik. É, uma coisa que a gente nunca tinha feito. Foi muito legal sair da terra e ir para o céu, né. Uma experiência diferente mesmo. No começo a gente ficou com um pouco de medo. Parece que aquele ventilador vai ficar descontrolado para o céu. Você está meio que numa bicicleta que tem o ventilador atrás e um para-quedas. É um negócio que parece desengonçado, mas o voo é bem bacana, né. Ele voa bem. Foi bem legal a experiência. É, no começo está um pouquinho de medo, porque ele voa alto, né. E você olha para baixo e se impressa que você não está muito seguro. Mas está seguindo, porque é muito bacana. O visual é surpreendente. A gente ainda voa, acho que no final da tarde. E o sol deu uma ajuda para o céu. A articulagem é tranquila, não é um negócio que é muito alto, né. Não parece tão pequenininho, mas o negócio voa bem tranquilo. Não treme, não balança. Foi muito gostoso, assim. Para dar uma quebrada na rotina da bike, né. É sempre bom, a gente sempre tenta fazer alguma coisa, assim, de vez em quando, para sair um pouco da rotina da bike, pedalar, consertar pneu. Então, isso é sempre bom dar uma descansada aqui, com a mão relaxada. Conhecer outras pessoas brasileiras. O que eu acho que sempre ensina muito. A gente conhece a vida dessas pessoas. Aprende com elas. Conhece a cidade delas. Conhecemos a cidade de Pirajú, que foi muito legal. Um caminho, uma cidade bonita. Com muita coisa aquática, né, eu falo. Muito bacana. Fazer uma passeada com a cidade, quebramos uns dois dias com a gente na cidade. Para descansar a bunda do Cernibus. E foi uma cidade que você recebeu muito bem. É, foi impressionante. Tinha um Facebook, um grupo chamado Eu Amo Pirajú. A gente postou lá que a gente estava passando pela região. O pessoal ficou feliz, assim, né. Convidou para ficar em casa, convidou para passar em sorveteria, restaurante. Comer em pizzaria, em restaurante. Foi muito legal uma experiência nessa cidade. E a gente também conheceu o Pepe da Canoagem. É, a gente está muito aqui. Uma das cidades do Pirajú e a sobrinha da senhora que recebeu a gente na casa dela. Temos entrevista na página também na cidade. Mais uma vez divulgando o Hospital do Câncer de Barriga. O Pirajú é o peixe dourado, parece que tem o peixe na cidade. E seguimos viagem. Parávamos em sítio também, o que era muito legal. Normalmente o pessoal de sítio vai ser ali muito pequeno. Eram famílias animadas, um sítio muito bonitinho. E que cozinhavam muito bem, a nona e o novo. Muito bem. Muito bem. A gente, às vezes ele dava umas dicas, a gente seguia por estrada rural, às vezes dava errado. Às vezes o GPS mandava para caminhos que não tinham, né? A gente tinha que voltar tudo nessa lama. Essa época do ano que a gente pegou de inverno, a gente acabou pegando uns trechos de chuva, o que deu uma zoada na estrada. E a tandem, na chuva, no barro, ela não vai muito bem, porque ela é muito pesadona, então ela engancha mesmo. Mas mesmo assim, no final do dia, você chegava em algum lugar legal, o pessoal já conhecia um jantar bacana, mostrava a vida deles. E eu, enfim, esquecia das dificuldades do dia. Aprendia mais um monte de coisa. Era muita coisa que a gente aprendia nessa viagem, né? Acho que é uma das coisas mais legais do cicloturismo, realmente, são as pessoas também que você vai conhecendo e todo dia, se você quiser, você aprende coisa nova. Todo dia. Porque sempre tem alguém que sabe de alguma coisa que você não sabe, te ensina. É só ter curiosidade e perguntar. É a dança da plaquinha. Tem descida, tem descida. Quando a gente pegava a descida com a tandem, depois de tanta subida, era muito bom. Ela engrena mesmo. E lógico, se for uma descida só no asfalto, melhor ainda, né? A gente conheceu outras tribos. Conhecemos a tribo da plaquinha, que a gente muito bem ajudou. A gente ficava, inclusive, hospedado na casa de um deles. Foi bacana, né? Essas experiências diferentes. Conhecemos a casa de artesãos dessa cidade. A cidade de Apiaí, né? A cidade de São Paulo, conhecemos um pouco da realidade deles. É uma cidade alta, subimos pra caramba pra chegar lá. Acho que é a segunda cidade mais alta do estado de São Paulo, depois de Campos de Jordão. Só perde pra Campos de Jordão. E é uma estrada que segue rumo aonde a gente queria chegar nessa primeira parte da viagem, que é o Parque de Petar. E falavam que de Apiaí até o Parque de Petar é só descida, mas não é não. É só subida, ainda por terra. Mas o visual é muito legal. A gente viu a Mata Atlântica, mesmo como ela é. Um clima mais friozinho, úmido. Muitos bichos, né? Uns lugares bem bacanas pra conhecer. E aí acampamos, ficamos numa pousada, pousada aí da tia, acampamos aí e seguimos nossa rotina de camping, de lavar roupa, a Flavinha fazia comida, a gente montava barraca, né? E no outro dia fomos visitar aí o parque que a gente tanto queria conhecer, né? O Parque de Petar. O Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira. É, que é um parque muito rico em fauna e flora, né? E é um parque que parece que não é tão divulgado quanto os outros, mas é muito bonita, a natureza ainda é meio intocada aí, porque é difícil de chegar, mas tem muita caverna. Segundo os guias lá, são mais de 300 cavernas catalogadas, cada uma de um jeito, com uma particularidade, com uma vida. Tem caverna que tem 10 quilômetros de extensão, né? É verdade, tem caverna que passa rio dentro, tem caverna que já passou rio, tem vida dentro dessas cavernas, sabe? Criaturas que são típicas da região, que vivem sem essas cavernas, é muito legal. Aprendeu mais coisa, sempre aprendendo aí nessa viagem, foi muito legal. As cavernas bonitas de visitar, cheias de estalactites, estalagmitis e até os caminhos, as trilhas para chegar nessas cavernas eram bonitas, cheias de natureza em volta, cheias de rios, de cachoeiras. Mas eu não achei tão fácil, pelo menos eu achei muito. Não é um parque fácil de chegar, nem de carro, muito menos de bicicleta, uma bicicleta de cicloturismo carregada, mas vale a pena. É muito bonito, as paisagens são bonitas. Mas é difícil o trecho. Muita subida, muita estrada de terra com pedra, balança, bicicleta, sacodes. Tem muito trecho que a gente empurrou, ficamos cansados mesmo, mas valeu a pena. Foi o primeiro contato com caverna dessa amplitude, eu nunca tinha tido, a Flavinha também não, a gente nunca tinha entrado em caverna tão grande, tão bonita. Mas é muito bonito. É muito bonito. É muito legal estar aqui. E tudo que a gente deve vivenciar aí nele. Os rios também são bonitos, a gente bebia a água dos rios ali tranquilo. Tem bastante cachoeira lá. Mas o que mais valeu na viagem é sempre o contato com as pessoas, as pessoas que a gente conheceu, acho que vale mais do que qualquer coisa. É um negócio muito legal do cicloturismo, esse contato com as pessoas por onde a gente vai passando, a bicicleta proporciona isso. Obrigada a cada um de vocês que nos recebeu. E seguimos viagens e até a próxima que tem mais. Tchau, tchau.